Eu quero viver para mim, tua vontade é o que eu mais quero fazer Pois te conhecer, foi o melhor presente de Deus para mim, Jesus Aleluia, oh Espírito Santo e Pés Que nesta noite você vem dizer isso para o Senhor Eu quero viver para ti, Deus Aleluia, oh Espírito Santo e Pés Que nesta noite você vem dizer isso para o Senhor Não quero mais um segundo viver Um segundo viver em seu amor Não quero mais afastar-me de ti Eu quero sempre te servir Sonhar os meus sonhos morrer para mim Tua vontade é o que eu mais quero fazer Pois te conhecer, foi o melhor presente que um dia eu ganhei Viver para ti, sonhar os meus sonhos morrer para mim Tua vontade é o que eu mais quero fazer Pois te conhecer, pois te conhecer, foi o melhor presente de Deus para mim, Jesus Aleluia, aleluia, oh Espírito Santo e Pés Aleluia, oh Espírito Santo e Pés Diga bem forte, nesta noite eu quero viver para ti Aleluia, oh Espírito Santo e Pés Teus sonhos morrer para mim Tua vontade é o que eu mais quero fazer Pois te conhecer Foi o melhor presente Que um dia eu ganhei Viver para ti Sonhar nos teus sonhos Morrer para mim Tua vontade é o que eu mais quero fazer Pois te conhecer Foi o melhor presente De Deus para mim Jesus